You were my strength when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see Olá pessoas brilhosas gostaram da virada hein Olá brilhosas e malem malem Welcome back to meu, o seu, o nosso channel E hoje no vídeo de domingo da nossa playlist gringa A gente vai falar do famoso Silicon Mix de Argan Oil Porque foi difícil eu conseguir isso aqui Rolou barraco eu na internet Com loja que tinha aqui depois Não tinha, mas finalmente ele tá aqui hoje Já agradecendo a Renata da loja Loucas por Cosméticos Oficial Que me enviou esse produto aqui pra poder fazer o teste E chegar aqui no canal, então vou deixar o link Aqui embaixo da loja pra vocês Lembrando que a Renata também tem um canal no Youtube Então vou deixar o link aqui pra tu também assistir as resenhas dela Então bora lá começar essa resenha de domingo Vamos lá, Silicon Mix Argan Oil Na verdade o Silicon Mix, seja lá o que for que fale o nome Silicon Mix, vem gente da internet lá dos cafundó Falar que já usou aqui e amou que Silicon Mix Silicon Mix é vida Mas será mesmo que Silicon Mix é vida? Porque o Silicon Mix tradicional é um produto que eu testei Eu não gosto por conta do cheiro Eu tenho todas as versões aqui Porque eu sou chique e brilhosa da Malemolence Eu tenho todas as versões aqui na minha casa Eu vou sempre trazer as comparações pra vocês Com produtos nacionais e o que que tem nessa fórmula aqui Bom, esse produto aqui, pra início de conversa Quem tava me perguntando Ah Carol, mas eu gosto muito do Silicon Mix Mas ele é proibido Esse Silicon Mix aqui de Argan A versão Moroccan Argan Oil Aqui ele fala Restaura o Mecta suave Ah, agora tá espanhol Peraí, deixa eu mudar meu sotaque Restaura o Mecta suaviza E repara O cabelo seco Aí cabelo seco e maltratado Penetra a cutícula do cabelo Se você falar pra mim Cabelo é pelo, né? Aumentando a elasticidade Estimulando o crescimento Protegindo contra a rotura E proporcionando um brilho Ou seja É um produto que serve pra nutrição Porque ele já fala aqui Que ele tem um óleo de macadamia Uma vitamina Um ômega 9 Um ômega 6 Vitamina E Argan Macadamia e queratina Então Esse produto aqui Já olhando só por cima da sua fórmula A gente poderia falar Que ele seria um creme nutritivo Por conta do óleo de argam Por conta do óleo de macadamia É um creme que ele é amarelo E ele tem um cheiro ruim Rui por que eu falo isso pra tu? Porque todos os silicone mix Ele tem esse cheiro de creme antigo, né? A minha mãe passou no cabelo E ela falou que esse aqui Foi o melhor creme de todas as eras De todos os tempos que ela usou Que o cabelo dela ficou muito brilhoso Mas ela lavou no dia seguinte Porque ela não suportou o cheiro Eu vou falar pra vocês Cheirando a embalagem aqui Ele me lembra creme antigo Os cremes que ficavam na banheira da minha avó Que ela passava sei lá onde Aqueles cremes Eu acho que cheiro ruim Mas esse silicone mix aqui Ele tem o menos pior cheiro Das outras versões A versão original E a versão da proteína Da pérola, né? São os piores cheiros Então esse aqui A minha mãe Ela se irritou muito com o cheiro Ela não gostou Ela falou que o nariz dela Ficou muito sensível ao cheiro Mas pro meu cabelo O cheiro não fixou Ele tem essa coloração Meio amarelada aqui Mas quando você enluva no cabelo Ele fica branco Eu senti um poder altamente Hidronutritivo Com esse creme aqui Eu achei que pro meu cabelo O efeito ficou muito bonito Ficou muito brilhoso O cabelo da minha mãe Ficou muito brilhoso também A ação dele É uma ação bem rápida O creme informa Você deve deixar De 3 a 5 minutos Eu já fiz o teste com 3 Já fiz o teste com 5 Já fiz o teste com 10 E o efeito pro meu cabelo É o mesmo Ele adentra com muita facilidade Quando você lava Ele sai pouco de excesso Sai um pouquinho de espuma O cabelo da minha mãe Ele não teve muita absorção Ela até achou um pouco estranho Mas quando ela lavou Ela sentiu muita redução de volume Ficou um cabelo muito brilhoso Então tanto no cabelo da minha mãe Quanto no meu Nosso efeito foi parecido De hidronutrição O meu cabelo Obviamente Porque ele é um cabelo descolorido Ele absorveu mais Mas é um cabelo Que ficou totalmente Com efeito de hidronutrição O brilho tá escandaloso E assim O primeiro dia O cabelo ficou maravilhoso O segundo dia O cabelo ficou maravilhoso O terceiro ficou maravilhoso também Nos meus outros testes também E aí eu trago pra vocês Aqui hoje Que eu estou no meu Terceiro dia Então seria o meu segundo Day after O meu terceiro dia E o cabelo Continua bonito Continua brilhoso Pra quem tava me perguntando Carol Ele faz um tratamento Sim Sim Ele faz Mas o efeito dele É hidronutritivo Ou seja Você vai ter um cabelo Com redução de volume Bacana Você vai ter um cabelo Com muito brilho Pessoas que tem aí Narizes Um pouco assim Nossa Carol Eu me irrito com o cheiro Eu fico um pouco assim Incomodada com o cheiro Podem não gostar Do cheiro Do silicone Agora pessoas que gostam Desse cheiro de coisa De cremes mais antigos Vão se apaixonar Eu dei pro meu pai cheirar E ele achou extremamente cheiroso E falou que lembra Coisas da infância dele Obviamente esse cheiro Que não se usa mais Essa fragrância antiga E o silicone Mix Graças a Deus Aqui no Brasil Ele não tem Um valor muito alto Ele já teve No pico Na época Do lançamento Ele era um produto caro O shampoo Condicionador Meu Deus O kit do silicone Mix era caro Mas hoje em dia O valor dele é muito acessível E é um produto importado Eu acho que a tecnologia dele Veio mesmo Aí É bom Não é brincadeira É bom mesmo O produto que eu achei Mais próximo Foi o Argan Oil Da Lola Então o Argan Oil Da Lola Ele me promove Esse cabelo Com nutrição Mas com muito brilho E foi o que o silicone Mix fez Então eu acho que Pário a páreo Aí O Argan Oil Ele pega sim Ele chega sim Aos pés Aí Ele chega Uma comparação Até É bem bacana Do silicone mix Com o Argan Oil Da Lola Embora o Argan Oil Da Lola Tem esse cheiro De perfume masculino Né Tem gente que também Fala pra mim Que não gosta Uma marca que não faz Testes em animais É cruelty free E vegana É liberado para No e low pool O Argan Oil Contra o silicone mix Que não tem nada Aqui na embalagem Que informe Que não faz testes em animais Que qualquer um dos dois Você vai estar bem servido Aí Na sua etapa De hidronutrição Obrigada Renata Está lá disponível Na loja Loucas por Cosméticos Oficial Vou deixar aqui embaixo O link pra vocês Lembrando que a Renata Também tem um canal No Youtube Tá tudo aqui embaixo Pra vocês A composição desse produto Vai estar aqui embaixo Pra tuis Se você quer mais Comparações aí De produtos importados Se você está gostando Da nossa playlist De produtos importados Deixa aqui embaixo Os seus comentários Comente qual produto Que você quer Comente se você quer Mais silicone mix Aproveita que eu tenho Todos os silicons mix Trazer comparação Pra vocês Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar o seu like Conte aqui a sua experiência Com o silicone mix Moroccan oil Moroccargan oil Que é tudo aí Fique com Deus Beijo E até amanhã Tchau